A gente vai conversar com o vereador Vinícius Saraújo pra saber como é que foi a sessão ontem. Como é que tá, vereador Vinícius Saraújo? Tudo tranquilo? Os bastidores da política estão sempre movimentados. Bom dia, Eduardo. Bom dia a toda a equipe do Clique. Bom dia especial a todos que estão nos acompanhando nesta manhã. Foi uma sessão bem tranquila ontem, Eduardo. Nós estamos num ano eleitoral, né? E num ano eleitoral a gente sabe que surgem muitos pré-candidatos, né? E junto com os pré-candidatos também muito oportunistas, né? Alguns pré-candidatos não estão no município e aparecem de quatro em quatro anos. Outros parecem que não vivem a realidade daqui, né? Falam coisas que não condiz nem um pouquinho com a realidade. Então aparece de tudo no ano eleitoral. E muitas vezes as pessoas acabam sendo iludidas de alguma forma por algum deles. Ontem até na minha fala eu falava da questão dos bairros. Que a gente viu aí alguns comentando que os bairros não têm nenhum trabalho. Eu citei ontem dezenas e dezenas de ruas e posso colocar aqui. São quase 300 mil metros quadrados de pavimentação só nos bairros do nosso município. Então isso demonstra que tem muito trabalho na questão da pavimentação. A nossa iluminação de LED chegou em todos os bairros da cidade, até onde que eu sei. Então é mais uma prova que se trabalha nos bairros. Várias obras de drenagem também nós temos em diversos bairros da nossa cidade. Temos aquela que marcou muito ali na entrada da nossa cidade, ali onde foi feita a ciclovia, o asfaltamento ali próximo à Ifal, à Viviana, alimentos, que tinha um problema sério ali. Temos outra drenagem ali próximo à rural também, que era um problema sério. Tem várias, a frente de drenagem também dentro do bairro Viegas. Enfim, muitos trabalhos realizados nos nossos bairros. Então demonstra que algum candidato ou não está conhecendo o município ou não está andando nos bairros. Aí é o pré-candidato que não está andando no bairro. Então é bem complicado. Nós tivemos uma manifestação ontem, eu falei sobre isso. E depois o meu colega vereador, e aí eu tenho que falar nele, não é nenhum ataque igual ele me atacou ontem, o vereador Bônus. Infelizmente eu tenho que falar novamente no vereador Bônus, porque ontem ele foi para a tribuna, eu não tinha citado o nome dele. As pessoas que estão nos ouvindo nesse momento podem buscar a gravação da Câmara. Eu não toquei no nome dele. Agora eu não sei o que esse rapaz, esse colega vereador tem comigo, que ele foi e me atacou na tribuna. Dizendo que o vereador Vinícius encaminhou uma emenda para a Pracinha e ele só tem uma emenda. Primeiro eu não sou morador do bairro São Carlos. Quem é ele? Primeiro quem fez mais de centenas de votos no bairro São Carlos foi ele. O compromisso dele com o bairro São Carlos é bem maior que o meu. Ele não tem que me cobrar nada do bairro São Carlos. Eu tenho uma dívida moral com o bairro São Carlos porque eu reconheço aquele pessoal que foi lá nas urnas e depositaram para mim, há três anos e poucos atrás, um voto de confiança para começar na Câmara de Vereadores. Eu tenho. Se ele não tem compromisso com o bairro São Carlos, ele me desculpa. Então, ele sim tem um compromisso bem maior que o meu com o bairro São Carlos. Ele não tem que me cobrar nada para o bairro São Carlos. Eu poderia estar cobrando ele, mas eu quero saber. Se ele não quer trabalhar pelo bairro, é problema dele. Aí ele me atacou e ainda saiu da Câmara e foi embora para casa. Não escutou depois a minha fala. Saiu dizendo, agora o senhor me ataque na tribuna. Ele acha que eu vou perder tempo com ele? Não. Eu vou perder tempo com isso aqui. Eu queria dizer que o reservatório do bairro São Carlos está lá colocado. E a grande mágoa dele é essa. O reservatório chegou e eu estava lá para ajudar a descarregar o reservatório. Eu acompanhei do início ao fim aquela luta, junto com Vinícius Garcia, que é o representante daquele bairro, que começou desde 2016 essa luta. Isso não é de agora. É desde 2016. Sabe o que é, desde 2016, uma comunidade que está lutando, igual aquela comunidade lá, com falta de água, com problema. Aí o prefeito Ivo, juntamente com o pessoal da Corsã, eu quero parabenizar a Cláudia mais uma vez, e o prefeito Ivo com a equipe da prefeitura, Viciab, conseguiram fazer toda aquela colocação daquela rede ali por trás da Polícia Rodoviária Federal, que minimizou a falta de água. E aquele reservatório, um tempo atrás eu fui lá, vi aquilo, um horror. Fiz vídeo lá, fotos, fui até a Corsã, e a Cláudia, muito prestativa, me atendeu bem. Vereador, nós vamos ir atrás desse reservatório. Quando o reservatório estava para chegar, ela me disse, olha, vereador, o senhor, que foi um grande lutador, estou lhe convidando para o senhor de lá, que o senhor foi um grande lutador por essa obra, estar chegando no bairro São Carlos, juntamente com o prefeito Ivo, Viciab, estão convidados para ir lá, porque é uma luta de vocês. Ela reconheceu a luta, quem estava à frente dessa causa. E aí eu estive lá, do início ao fim. Aí ele vem tentar tirar um proveito de uma situação que não é dele. Sim, a semana passada, depois da sua participação, o vereador Bônus pediu um espaço e falou que quem conseguiu aquele reservatório teria sido ele. É, só analisar os vídeos que foram, que rodaram aí, os vídeos que foram feitos lá com a presidente da Corsã, a gerente da Corsã, a Cláudia, para ver quem estava lá e coisa. Ele pode dizer o que ele quiser. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Ele falou que não pôde estar presente na cerimônia. Eu tenho que apresentar o meu trabalho. Ele cobrou melhorias na pracinha. Sabe por que ele cobrou? Vocês aí do bairro São Carlos, quem está nos acompanhando, sabe por que o vereador Bônus cobrou melhorias na pracinha? Por que ele não teve capacidade de pegar os recursos deles e encaminhar para a pracinha? Está aqui, olha. Ele cobrou porque ele sabe que a pracinha vai ser totalmente modificada. Sabe por que, hein? O vereador Vinícius Araújo, que ele está cobrando. Está aqui, ele cobrou melhorias na pracinha porque ele sabe que a pracinha vai ser totalmente modificada. Sabe o que vai acontecer? Que ele não teve condição. Ele pegou o recurso dele e mandou para outro lugar, bairro São Carlos. Ele não colocou aí para vocês, no bairro onde ele mora. Aí o vereador Vinícius vai lá e disponibiliza recursos financeiros para a compra de um balanço de três lugares, novo, para o bairro São Carlos, para a pracinha, uma gangorra simples e um escorregador roliço para equipar a pracinha para aquelas crianças que não têm um local adequado para brincar. Aí ele, sabendo da minha emenda, e ele não teve condição de fazer porque não quis fazer, ele não quis fazer, ele vai lá e cobra melhorias para a pracinha. Aí quando chega aos brinquedos, é capaz dele ir lá tirar fotinho e dizer que é dele. Não é dele, ele não fez. Ele não fez, aliás, ele fez pelo bairro São Carlos. Ele tirou o único recurso para calçamento que tinha para o bairro São Carlos, ele tirou do bairro São Carlos e colocou em outro bairro da cidade. Essa é a consideração que ele tem para o bairro São Carlos. E vem me cobrar do vereador Vinícius, eu estou fazendo a minha parte. Gostaria eu poder fazer mais, e vou seguir lutando para tentar fazer mais pelo bairro São Carlos. Mas aquela comunidade merece saber que tem vereador que poderia fazer bem mais pelo bairro. Eu vou procurar fazer. Mais ainda. Eu tenho um compromisso com diversas regiões. Eu não posso me descuidar do interior, que é de onde eu vim. Eu, diferente de alguns, eu nunca esqueço de onde eu saí. Que eu vim lá da Santa Alta. Eu não posso me descuidar das minhas regiões. Mas sempre que possível, eu estou aqui, cuidando do bairro São Carlos, enviando recurso aqui, escola de educação recanto infantil, ali na Coloranel Pedroso, próximo ao bairro, entre os bairros Floresta e Bom Sucesso. Está aqui. Estamos colocando lá duas unidades de portões pantográficos em ferros, portão de frente, mais recursos para disponibilizar uma melhor qualidade para as crianças daquele local. Está aqui. Mais uma emenda do vereador Vinícius. Aqui, para o nosso município. Vou falar mais. É de trabalho que eu quero falar. Não vou perder tempo de falar de colega. Escola Municipal, Eduardo, e ouvintes que estão nos acompanhando, Sheker Buxaim, nossa escola agrícola, vai receber uma unidade de arado para moticultivador e uma unidade de carreta para moticultivador. Está aqui. Emenda minha para a escola. Vai beneficiar vários filhos da nossa comunidade aqui de Camacom, que estudam lá na escola agrícola. Está aqui. Isso não é papo furado, é trabalho. Escola 15 de novembro, eu falei há pouco aqui da Santa Alta, foi onde eu me formei, no ensino médio. Está aqui. Escola 15 de novembro, ar-condicionado para aquelas crianças, para os professores, funcionários, ter um ambiente melhor para estudar, vai receber. A escola 15 de novembro já recebeu computadores que foram indicados por mim. Para mostrar que eu estou em todos os cantos, tentando ajudar todos, a escola Mahatma Gandhi, que é ali no bairro Oliveira, ali próximo do Prado, a escola Mahatma Gandhi, também vai receber recurso, televisor de LED que falta lá e um projetor smart screen. A escola Mahatma Gandhi vai receber. Trabalho do vereador Vinícius Araújo. Mas, aqui, a importância, Eduardo, dessa emenda, aquela comunidade lá que tanto lutou para as crianças que estudam no pré, não irem pela manhã para a escola, irem à tarde, nós lutamos, e além de lutar, olha aqui o resultado, do vereador Vinícius Araújo. Estou equipando mais duas salas de aula para atender as crianças da pré-escola, da escola 15 de novembro. Com isso aqui, Eduardo, as crianças não precisam mais ir pela manhã na escola. Elas vão ter condições de ser atendidas à tarde. Então, o senhor, a senhora que tem filho ali na escola 15 de novembro, na pré-escola, quero dizer para vocês que eu estou mandando móveis para equipar mais duas salas de aula da pré-escola, educação infantil, para o seu filho poder estudar à tarde e não ter que sair de manhã, no inverno, na chuva. Então, isso daqui é trabalho do vereador Vinícius Araújo. E nós temos muito trabalho, isso é desse mandato. Às vezes, os vereadores vêm dizer ah, a vereadora é de quarto mandato. Esse aqui é desse mandato só. Agora, eu vou lá para a bandeirinha, olha aqui, bandeirinha, escola fundamental Érico Veríssimo, está recebendo o recurso. Me pediram um projetor que está fazendo falta para aqueles alunos lá, estou encaminhando o recurso para a escola Érico Veríssimo na bandeirinha, também receberão o recurso. Olha essa emenda aqui também para a escola fundamental Bento Francisco Dias, a nossa banda, que faz um trabalho muito bonito aqui no município. Estou encaminhando a compra de três trompetes para a banda da escola Bento Francisco Dias. Está aqui, também é trabalho meu, estou encaminhando para aquela escola. Aqui nós estamos comprando Ilha Santo Antônio, estamos encaminhando recursos para aquela comunidade, para o campo da comunidade. Redes para fazer o cercamento da escola, da Ilha Santo Antônio, daquele campo de futebol, goleiras e bola de futebol. Aqueles moradores lá da Ilha Santo Antônio que tem um espaço lá para fazer um esporte, jogar um futebol, esqueça que não tem um cercamento de rede, nós estamos encaminhando as redes, as goleiras e bola de futebol para eles terem um momento de lazer lá na Ilha Santo Antônio. Então, para diversos lugares. Segurança pública, olha aqui a nossa Brigada Militar, estou contemplando a nossa Brigada Militar. Me procuraram, precisavam lá de impressora com toner a laser. Eles precisam para o trabalho deles, eles passam muita dificuldade. Estou encaminhando aqui o recurso para a nossa Brigada Militar. Isso aqui eu estou demonstrando o trabalho, eu não tenho que ficar perdendo tempo com o vereador que fica me atacando. Ele tem que trabalhar mais um pouco, eu acho. Em vez de ficar cuidando do meu trabalho, tem que trabalhar mais um pouco. Especialmente lá pelo bairro dele, bairro São Carlos, que está deixando abandonado lá. Está tirando o calçamento lá de vocês, bairro São Carlos, e levando para outro bairro. Pode conferir para vocês verem se não é verdade. Aqui, lá para a Associação Evangelica, Boa Vista. Mais uma vez, vocês viram que já fui na Santa Alta, Bandeirinha, Ilha Santo Antônio, Boa Vista. aqui, recurso, para comprar um freezer, duas unidades de freezer, um de 309 e um de 543 litros, para aquela comunidade que não tem, faz falta para eles, estou encaminhando recurso para a Associação Evangelica da Boa Vista. Agora eu saio da Boa Vista e vou para a Bandeirinha, Associação da Bandeirinha, isso aqui é trabalho. Meu colega, me desculpe, mas isso aqui é trabalho. Estou encaminhando ajuda financeira para o projeto PPCI e placa de sinalização de emergência para a Associação Comunitária da Bandeirinha. Sociedade Agrícola Feliz, Santa Alta, estou encaminhando ar-condicionado para a Sociedade Agrícola Feliz da Santa Alta. Caminhando não, já encaminhei, vai ser colocado este ano lá na Sociedade Agrícola Feliz. E agora aqui, todo mundo do interior da cidade sendo contemplado, Copa Santa Alta, que é um dos maiores eventos esportivos que nós temos aqui na nossa região e do Estado se tratando de futebol sete de campo, é um dos maiores que tem. Isso é um orgulho nós ter uma competição com a Copa Santa Alta aqui que trabalha com tantos jovens, com tantas pessoas na bocha, no vôlei, no futebol. Está aqui, a Copa Santa Alta recebendo 20 mil reais para a gente seguir com aquela competição. Está aqui. E segue? Ainda tem mais. Olha só o que é essa emenda aqui. Atenção, comunidade. As pessoas que falavam muito de autismo, que tem vereador na Câmara que não cuida o ativo, aqui que está o resultado. É aqui que nós temos que falar. Estou encaminhando, estou falando aqui de 45 mil e setecentos, Eduardo, e quem está nos acompanhando. 45 mil e setecentos, eu estou falando, que é para mobiliar o nosso centro de autismo de Camacuã. Está aqui, olha. talvez uma das principais emendas da Câmara do ano de 2023. Essa aqui. Quero parabenizar o prefeito Ivo, o vice Abner, o secretário da Saúde, Luciano Cabeça, que estão com esse projeto para ser executado e eu estou colaborando, fazendo a minha parte. 45 mil e setecentos para equipar o centro de autismo em Camacuã. Parabéns, secretário Luciano, pelo trabalho, prefeito Ivo, o vice Abner, por essa... Olha aqui, Hospital Nossa Senhora Aparecida. Quero dizer que o deputado Alceu Moreira do MDB destinou 250 mil agora para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Presidente Otávio Moraes, presidente do hospital, está acompanhando o programa. Quero mandar um abraço para o Otávio aí. O senhor Moreira do MDB, o Otávio esteve em Brasília, conversou. O senhor Moreira disponibilizou 250 mil, importante. Quando o Otávio assumiu, nós disponibilizamos na posse dele 200 mil do MDB, do Giovanni Feultz, entregamos no ato lá também para ajudar o nosso hospital. Nós temos trabalho pelo hospital. E aqui, mais 30 mil, que eles vão utilizar onde eles acharem melhor lá no hospital. Ano passado, eu tinha encaminhado, acho que 40 mil para compra de alimentos ali para a UTI, que são alimentos que tem... tem que ser uns alimentos especiais ali. Aqui, exames, recurso para exames de imagem, tomografia, ressonância magnética, ecografia, para a saúde, nossa Secretaria da Saúde, para utilizar para aquelas pessoas que não têm recurso, não têm como pagar. Está aqui, estou disponibilizando. Então, isso é trabalho. Estamos fazendo a nossa parte, tentando conduzir da melhor maneira possível o nosso trabalho na Câmara de Vereadores para responder aquela confiança que a comunidade camacuense colocou em nós. E eu tenho projetos também. Tenho projetos que não dá para fazer projetos. Aqui nós temos o nosso projeto que trata sobre o acorrentamento de animais, lembram? É de minha autoria. É de minha autoria. Já está valendo em Camacuã a representante da causa animal, uma das principais que nós temos aqui. A gente sabe que tem muita gente que faz um trabalho voluntário. Eu quero parabenizar todos que, de alguma forma, auxiliem nessa causa animal cuidando dos animais que estão abandonados nas ruas, recolhendo. Enfim, a gente sabe que tem muita gente que faz um trabalho. Mas a Ivana é um dos destaques que nós temos em Camacuã na causa animal. E a Ivana, muitas vezes, diz que é muito importante esse projeto que é de minha autoria que trata do acorrentamento dos animais. Então, eu quero demonstrar para algum colega desinformado que vai falar do vereador Vinícius Araújo que cuide de trabalhar um pouquinho mais e deixe eu trabalhar. Eu estou fazendo a minha parte e estou tentando ver se eu consigo mais. porque eu acho que a gente tem que conseguir mais, batalhar mais. Dizer que a rua Marlopes, ali no Dona Tereza, que era um compromisso que eu assumi junto com o prefeito Ivo, ela está calçada, agora estão na questão da drenagem e das calçadas, acessibilidade, enfim, é um trabalho que nós estamos colocando aqui em Camacuã. Estamos falando de trabalho que já está ali praticamente concluído. Falta a questão das calçadas, da drenagem, que em breve estará sendo entregue aquela obra importante para aquele bairro. E vamos seguir na questão do calçamento, na questão do nosso interior, nós temos recurso importante para o nosso interior, que eu estou esperando uma sinalização aí para mim conseguir anunciar, não anunciar coisa antes da hora para depois não causar uma frustração para aquelas comunidades que estão lá no interior, mas nós temos verba importante para o interior que nós iremos anunciar. Quero dizer, para todos que estiveram nos acompanhando e nos acompanham nas terça-feira, que eu tenho feito o possível para tentar atender o maior número de pessoas. Eu sou só um dos 15. Eu tenho mais 14 colegas que também, de alguma forma ou de outra, estão tentando fazer. Agora, tentar criticar o meu trabalho sem conhecer ou dizer que eu poderia, que eu não fiz, eu volto a dizer, não sou do bairro São Carlos, mas sempre que possível eu estou lá no bairro tentando fazer a minha parte, tentando ajudar aquela comunidade, que vários daquela comunidade foram lá e depositaram voto de confiança. Eu estou até o final de 2024 representando a todos em Camacuã. Estou disponível no meu gabinete com meus assessores para fazer o melhor. Quem tiver alguma sugestão, alguma crítica para fazer, pode me procurar, fazer uma visita. Eu estou lá à disposição de todos. Dizer, Eduardo, tivemos uma grande festa na Igreja Esperança, a qual tenho o maior carinho, não pude estar presente, coincidiu uma viagem que eu tinha com a família no mesmo dia. Já estava, a gente que viaja, a gente sabe que a gente se organiza antes, a gente reserva hotel, enfim. Eu tinha reservado já, não pude estar presente, mas eu sei que foi um sucesso. O que eu pude fazer para colaborar com eles, que estavam ao meu alcance na legalidade, eu fiz, eles sabem disso, estou à disposição daquela comunidade. Estaremos presentes em outros eventos que teremos aí. Fui convidado ontem para estar no jantar, baile da escola 15 de novembro, que será no final de abril. Eu estarei presente lá, já está certa a minha presença. E a gente está em... tudo que estiver ao nosso alcance, dentro da legalidade, a gente vai estar fazendo. A gente sabe que a gente está na ONU eleitoral, tem uma série de regramentos aí que a gente tem que obedecer, e eu, como pré-candidato a vereador, tenho que prestar atenção nisso. Então, contem com o trabalho do vereador Vinícius, que estiver no meu alcance, eu estarei fazendo pela comunidade camacuense. Sempre aí, ao lado do governo municipal, que tem feito o grande governo, aí o prefeito Ivo, junto com o vice-abne, os nossos secretários, enfim, estamos trabalhando desde o início para entregar no final dessa gestão o máximo possível para a nossa comunidade camacuense, que é o que eles merecem. Novos filiados no MDB? Vários. Temos vários, temos vários pré-candidatos aí. Nós estaremos dentro do possível, junto com a presidente Carminha, vindo à imprensa para anunciar. Nós temos novidades no partido, temos novidades no partido, nós temos um quadro de pré-candidatas mulheres muito bom, muito bom. Com certeza, eu me levo a acreditar que o MDB terá representante feminino na Câmara de Vereadores. É bem provável que nós teremos e podemos ter, talvez, até mais de uma mulher. Dali a pouco, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento das urnas. Nós temos boas pré-candidatas, muito boas pré-candidatas. Inclusive, tem um evento do MDB agora, quinta-feira, do MDB Mulher, se não me engano. Temos um evento para ver, nós temos um evento das mulheres na quinta-feira que está sendo organizado por elas e, com certeza, já vai ser um grande momento ali das mulheres e, no final de abril, nós teremos um evento dos nossos pré-candidatos. Então, assim que tiver tudo confirmado, nós estaremos até comunicando à imprensa. Se a imprensa quiser dar uma passadinha, fazer uma reportagem, já conhecer um pouco dos pré-candidatos, que eu acho que é bom abrir para a imprensa acompanhar, olha aí, um partido com os pré-candidatos e vereadores. Então, dizer que nós estamos fechados com essa coligação que está surgindo bem organizada do PSDB sobre a liderança do Fabiano, do nosso prefeito Ivo, que tem feito um grande trabalho, do vice-abril. Então, estamos focados neste ano eleitoral, buscando pré-candidatos. Estamos abertos para as pessoas que querem conhecer o nosso trabalho, querem conhecer um pouco mais do nosso partido. a gente tem a Carminha que está sob a presidência que eu falei, tem o meu colega vereador Márcio Nunes na Câmara, estamos à disposição de todos. Vereador Vinícius Araújo participando aqui do nosso programa.